Menino de 2 anos morre após ser picado por cascavel. Um menino de apenas 2 anos, identificado como Gael Henrique Jesus Ribeiro, morreu após ser picado por uma cascavel na noite do sábado, dia 18, em Panorama, no estado de São Paulo. A família da criança estava acampada na região do Córrego dos Macacos, em um local conhecido como Angico, na zona rural da cidade, onde foi pescar. Em determinado momento, o menino se deslocou até outro ponto, junto a um dos irmãos que teria ido urinar, quando foi atacado na panturrilha pela cobra, segundo a polícia civil. No mesmo instante, o pai matou a serpente e a levou, junto com a criança, para o pronto atendimento municipal, a fim de que os profissionais identificassem a espécie e ministrassem o soro anticrotálico. No entanto, por haver um guiso na ponta do rabo do animal, já imaginou se tratar de uma cascavel. Entretanto, apenas na manhã do domingo, dia 19, por volta das 7 horas e 40, é que o soro anticrotálico para o veneno foi aplicado em Gael, cerca de 12 horas após o acidente. Em seguida, ele foi transferido para o Hospital Regional em Presidente Prudente, onde deu entrada às 11 horas e 58 minutos. Porém, como estava bastante debilitado, não resistiu e morreu às 13 horas e 2 minutos, conforme a polícia. O corpo da criança foi encaminhado ao IML para a realização de exame necroscópico. Gael foi sepultado na tarde desta segunda-feira, dia 20, no cemitério municipal de Panorama. O pai de Gael, José Ribeiro, disse que conseguiu cortar a cabeça da cobra logo após o filho ter sido atacado pela cascavel. O pai ainda lembrou que, quando o filho foi transferido para o Hospital Regional em Presidente Prudente, a uma distância de mais de 140 quilômetros de Panorama, o estado de saúde da criança já era muito grave. O irmão de Gael, Elielton Jesus Ribeiro, afirmou à TV Fronteira que houve muita demora no atendimento do paciente em Panorama.